É galera, meu nome é Bruno Luiz, trabalho como afiliado e vivo exclusivamente dos ganhos da internet e no vídeo de hoje eu vou ensinar a você como remover o fundo das suas imagens eu vou dar dois sites aqui top pra vocês, confira comigo e vamos pra tela do meu computador Fala galera, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou ensinar como você pode remover o fundo das fotos grátis eu vou deixar dois sites aqui muito bons um que é muito usado pelo pessoal do marketing digital e um outro que é novo aqui, novidade que vai ajudar a ganhar muito tempo com a remoção de fundo das suas fotos o primeiro é o PixLR, ele é muito bom eu vou fazer até um teste com ele aqui pra vocês verem como funciona aqui ó, ele já tá bem aqui espera um pouquinho ele abrir aqui ó, vou abrir uma imagem qualquer aqui no meu computador achei uma aqui agora eu vou remover o fundo dela, preciso de algumas orientações ó eu vou recortar, aí eu venho aqui na varinha mágica, coloco ó, removo ó, tenho que fazer vários cliques pra você achar ainda fica uns pontinhos aqui, aí você tem que vir aqui e remover ó consegui remover o fundo da minha foto, ok aqui agora eu salvo, faço o download e pronto, tá salvo, ok só que eu vou mostrar um outro melhor e bem mais prático pra vocês que é o RemoveBG, esse é top vou mostrar aqui pra vocês porque ele é top, porque ele é um dos melhores, tá bom RemoveBG, abri aqui o site, é o primeiro aqui ó abriu, abriu ele aqui ó, demorou um pouquinho, mas abriu aqui ó, enviou imagens vou escolher a mesma imagem aqui ó abrir e só aguardar, não precisa fazer mais nada é só você selecionar a sua imagem e panta pronto, praticamente pronto ó, removido o fundo da imagem sem precisar fazer nada, o que você vai fazer agora? só clicar pra baixar, pronto, simples é isso, é top então vou deixar os dois sites aqui o PixLA, que é muito bom também, utilizado por muitas pessoas mas o RemoveBG é top, porque ele faz tudo automático só você colocar a imagem, já tira o fundo, você salva e pronto o fundo do vídeo, top né? então já vai deixando seu like, se inscreva no canal ative as notificações pra receber os nossos próximos vídeos e até a próxima, tchau, tchau